A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa! E aí, pessoal? Tudo bom, seres humanos, seres terrenos? Está começando mais um SARTICAST e hoje eu estou com a Vanessa Dart. Ela é uma coisinha muito bonitinha, muito fofa, que eu conheci, assim, pessoalmente foi só agora, mas já deu para perceber a energia dela, que é muito boa, né? Tudo bom, Vanessa? Tudo sim. Como vai você? Eu estou ótima, eu estou ótima. Agora, você já chegou já toda aquela coisa meiga. Achei maravilhoso. Mas também, né? Você é amiga da Cláudia. Então, ela falou que você tem uma história muito bonita também. E eu falei, cara, por que não? Se ela... Igual eu falei no meu, né? Eu fui entrevistado, eu estava do lado de lá, né? Eu assisti, hein? E eu falei que... A Cláudia perguntou quais eram os requisitos, né? Aí eu falei, ah, tem que ser uma pessoa boa. Ou, pelo menos, que me engane que é uma pessoa boa. Mas ela... Olha! Mas eu acho que isso aí, isso é muito ruim para poder tentar enganar as pessoas. Mas, Vanessa, fala para o público, para todas as pessoas, de onde você veio, de lá do Brasil, quanto tempo você está aqui. Tá. Eu vim de São Paulo, né? Mas minha origem é baiana. Então, eu nasci na Bahia e Itabuna. Alô, galera de Itabuna! E eu estou aqui há três anos. A minha ideia inicial era ir para Boston. Massachusetts? Isso. E aí eu ia ficar lá, fazer o intercâmbio, mais ou menos, de quatro a seis meses, tá? Só que a coisa foi totalmente mudando de rumo. E eu vim parar aqui, no Silicon Valley, que era um lugar, assim, que era um sonho para mim. Sempre foi, né? Por todas as empresas de tecnologias que estão aqui. Lá no Brasil, eu trabalhava com tech. Então, para mim, fazia super sentido. Teve, engraçado, tipo, sempre foi seu sonho, né? Vim aqui do Silicon Valley. Teve, eu lembro que, quando eu era mais novo, já escutei já pessoas falando, ah, para onde que você viajou? Para onde? Ah, eu fui no Silicon Valley. A pessoa, nossa, você foi no Vale do Silicon? Falei, velho, não. Pera aí, calma lá. O tal do inglês é meio complicado, para quem não sabe falar, né? Então, assim, mas fica até engraçado. Foi uma coisa bem ingênua. Mas ficou engraçado. O Vale do Silício, né? Nem todo mundo sabe por que esse nome, mas é porque aqui tinha um componente que você encontra nos chips que tem ali o silício, né? E aí, isso aí é símbolo de toda a parte de tecnologia, porque todas as empresas do Vale nasceram por aqui, ou nasceram ou se estabeleceram aqui. Então, isso acabou fazendo com que, na verdade, no início era chamado de Vale de Santa Clara, e aí depois foi mudando para Vale do Silício, por causa desse componente. E aí, acabou virando esse nome. Mas você sabe que, quando eu vim para cá, para o Silicon Valley, eu achei que ia ter assim um portal escrito. Bem-vindo ao Vale do Silício. Daqui para dentro é o Vale do Silício. Entendi. Eu não imaginava que era igual o Vale do Paraíba, lá no Brasil, um Vale X, um Vale Nevado, por exemplo. Não achava que era uma região, entendeu? Eu imaginava que era... Como se fosse uma cidade, tipo, Welcome. É, Welcome. Mas, não, gente, não tem um lugar demarcado o Vale do Silício. O Vale do Silício é uma junção de 40 cidades, para quem não sabia. Você se considera mais o quê? Baiana, paulistana? Cara, como eu vivi quase 18 anos em São Paulo, eu acho que estou mais para São Paulo do que para Bahia. Mas tem manias que a gente não consegue perder. Por exemplo, às vezes eu falo que massa, ou às vezes eu falo nestante, que seria nesse instante. É uma mistura de estante com nesse. Você fala, tipo, nossa, véi! Você fala véi também? Eu já falei muito, mas eu estou perdendo. Eu morei em São Paulo durante uns seis anos, quase sete já. Morei no Rio de Janeiro uns dois anos. Ainda bem que eu não peguei o negócio do X, de trocar o S pelo X. Começar a falar, pois, tipo assim, nossa, que X-Burguer mais gostoso. Graças a Deus, nunca consegui pegar isso. Eu gosto, eu acho bonito o sotaque do Carioca, mas assim, puxadão fica meio estranho. É igual para eles também, mesma coisa, né? Sim. Tudo quanto é lugar. Sim. E eu estava, eu dei uma pausa aqui agora, porque eu vi a mosca voando aqui, que eu estou doido para poder pegar ela já. Depois eu pego ela, deixo ela quieta. Mas me fala aqui, você tem quantos anos, Vanessa? Eu estou com 31 anos, sou aquariana. Assim, eu morei, igual eu falei, né? Morei dez anos na Bahia, dezoito mais ou menos em São Paulo, um ano no Uruguai. Um ano no Uruguai? Sim. E aí... Hablas espanhol. Sim, muy bien. Pero como que no? Que lindo! Muito gusto, Vanessa. Ai, muito gusto. Que bom, o espanhol dela é tão bonitinho também, a pronúncia dela. Que legal, você morou onde no Uruguai? É, Montevideo? Sim, Montevideo. Então, eu estava trabalhando no Itaú, né? Eu trabalhei 11 anos lá. No Itaú? Lá de Uruguai? Lá no Uruguai? Isso. Aí foi... Jura que lá tem? Foi assim, tem. Nossa, é gigante. Meu Deus. Foi assim, ó. Eu morei no Brasil e aí eu consegui passar numa vaga, que era como se fosse, eles chamavam de International Experience. Então, eu fui e fiquei mais ou menos um ano num programa de internacionalização. Eles me expatriaram, mais ou menos. Só que aí foi bem no ano da pandemia. É, isso aí pegou muita gente de surpresa. Pegou. Pegou muita gente. Tipo, essa pandemia meio que destruiu muitos negócios. Sim. Teve... Nossa, foi muito triste as coisas que aconteceram. Teve gente que morreu por depressão, foi nem por causa de doença. Então, mas assim, vamos deixar isso de lado, porque doença não quer saber de doença. Vamos saber de você, porque eu estou aqui para saber de você. Vamos lá. Como foi que você se interessou por essa coisa de turismo? Eu tenho certeza, você ama viajar. Amo, verdade. Esse aí é o primeiro requisito, eu acho. Então, assim, você já conhece já muitos... Eu acho que ninguém conhece, por exemplo, aqui na Bay Area, que é São Francisco, Bay Area. Então, São Francisco, São José, não conhece todos os lugares, mas eu acredito que você conhece muitos lugares e que você pode dar muitas dicas para as pessoas que vêm para cá. Sim, com certeza. Então, foi muito diferente como eu fui parar no turismo, porque eu sou economista, trabalhei com tecnologia na área de finanças, tipo, nada a ver. Nada a ver. Só que aí, tudo começou, eu tinha um amigo que ele ficava muito, assim, de olho nas promoções, sabe? De viagem. De viagem. E ele me enfiava em todas, é. E aí, a gente pegou e começou a viajar, né? Assim, eu comecei a viajar mais, porque eu já... Vida do bancário, né? A gente viaja uma vez por ano. Mas aí, esse amigo, ele me dava várias dicas e aí eu conseguia otimizar financeiramente para poder eu fazer essas viagens, entendeu? Que tinha um alto custo, mas que tudo com planejamento. Tem alguns segredinhos, né? Como, por exemplo, comprar antes, não deixar para cima da hora. Às vezes, uma viagem que você compra em cima da hora, você está matando três possíveis viagens de você fazer. Outra coisa, não é ser, assim, rígido com as datas, né? Então, se você só pode de tal dia a tal dia, amigão, você vai pagar o preço que te darem. Agora, se você tem uma flexibilidade, você vai acabar conseguindo ter mais poder de barganha. Porque você vai falar assim, ah, não, esse dia está muito caro, deixa eu olhar o dia mais barato. Então, você estudando essas datas, você consegue trocar não seis por meia dúzia, mas seis por vinte e quatro. Entendi. Isso é variável, então. Isso depende, não é? Sim. Depende da estação, depende do momento, depende do mês. Se estiver tendo algum festival. Não necessariamente, por exemplo, é uma regra de, por exemplo, global. É uma regra do local, por exemplo. Sim. Porque, por exemplo, pode ser feriado em um estado, por exemplo, daqui dos Estados Unidos, mas no outro não é. É, exatamente. Pode ser, tipo, pode ter um festival naquele estado, mas no estado da Califórnia não tem. Então, assim, depende de questão de viagem, quanto que vai custar passagem, hotel, hotelaria, restaurante. Restaurante é capaz que nem muda de preço, mas depende daqueles food trucks capaz que muda, né? Quando tem um festivalzão grande. Sim. Igual o de futebol, por exemplo. É a lei da oferta da demanda. Exato. Futebol americano. Você vai no estádio com um jogo, que tem um jogo top de linha, por exemplo. Eu acho que nem precisa. No estádio, batata frita e um cachorro quente, que normalmente a gente compra por 8 dólares ou 9 dólares no estádio é uns 45. É, nossa, caríssimo. Brasileiro não pode vir aqui para querer esse tipo de um americano, não. Mas você sabe que esses dias eu precisei de um durex, que eu precisava despachar alguma coisa por correio, né? E aí eles estavam vendendo pelo mesmo preço do Dollar Tree. Eu acho que aqui ainda tem menos essa coisa do Brasil de, ah, já que a pessoa só tem aquela opção, vamos subir o preço, entendeu? Eu acho que nesse sentido, apesar das coisas serem caras, porque são dolarizadas, apesar também deles, às vezes, cobrarem uma hora homem muito alta, né? Diferente do Brasil, que é, em real, só de largada já é cinco vezes mais barato o serviço, o custo operacional, aí acaba, esse valor que acaba sendo aqui, acaba sendo mais justo para quem ganha bem aqui, né? Então, se você ganha bem aqui, você consegue aproveitar bastante. Porque, por exemplo, lá em São Paulo, já aconteceu de São Paulo-Rio, você pagar numa viagem R$ 1.200. Aqui, em São Francisco-Las Vegas, você não paga R$ 1.200, entendeu? Entendi, entendi. Numa viagem normal. E é o mesmo tempo de trajeto, são seis horas dirigindo, entendeu? Entendi. Tem um pessoal que está online aí, Vanessa. Ah, é? Tem o Renato... Alô, galera! O Renato César Silveira Souza Paiva, é nome brasileiro. É meu irmão. Nossa, é gigante. Americano não consegue falar esse nome, não. Não, não. Não consegue. Aqui nos Estados Unidos é o quê? É o primeiro nome, o nome do meio e um... Um... Middle. Não, é um middle e o last name. Pronto. É. É só isso. Não pode ter mais, entendeu? Então... E tem o Bira. O Bira também está. A Cláudia. Bira, meu amigo. E aí, Claudinho? A Cláudia. O Bira mandou beijo para você. Tá bom. Vou ler. Uma hora eu vou ler. Beijo para todo mundo aí, galera. Se tiver alguma pergunta... Ou seja, pessoal, eu estou aqui online, tá? Pode mandar o que vocês quiserem que eu pergunte aqui, na hora que for propício. Vanessa, aqui na beia área, aqui na área de São Francisco, tem quanto tempo que você está aqui? Três anos. Três anos. Antes daqui, você estava onde? No Uruguai. Na verdade, assim, eu fui para Uruguai e voltei para São Paulo. Eu falei assim, ah, eu... Cara, estava me coçando, eu preciso explorar esse mundão, né? Porque agora, durante a pandemia, eu consegui descobrir que eu não tenho mais esse cordão umbilical onde eu estou, sabe? Eu tinha muito, Júnior, o desejo de pagar meu apartamento, né? Para me estabelecer. Porque aí eu pensei, cara, eu pagando meu apartamento, aí eu consigo viajar bastante. Porque o principal ali, a estrutura está montada. Só que aí, eu tive essa... Lá no Uruguai mudou tudo. Você teve um clique. Eu tive um clique. Eu falei assim, cara, por que eu preciso ficar preso num apartamento de 50 metros quadrados para sempre, né? E por que eu preciso ficar só nessa vida, né? De ir para o escritório, voltar para casa, viajar duas, três vezes por ano, né? Então, aí foi um pouquinho de como que eu acabei vindo, criando coragem de vir para os Estados Unidos. Então, eu estava com muita vontade de explorar o mundo. E eu sempre gostei muito dos Estados Unidos, para ser bem sincera, assim. De todos os países que eu visitei, né? Eu visitei aí mais ou menos 12 países. E os Estados Unidos, eu tinha uma outra coisa, sabe? Eu falava, nossa, eu amo aquele lugar, tem muita tecnologia. As coisas... Eu achava muito gigante tudo, assim. Você sempre foi, assim, ligada com tecnologia, viagem, né? É, é, sim. Eu gosto bastante. E aí, o que aconteceu foi que eu saí do Uruguai, fui passar 15 dias na casa do meu pai, lá na Bahia. Estava lá na casa dele. E uma amiga minha começou a falar, Vanessa, por que você não vai trabalhar remoto? Você pode trabalhar de qualquer lugar. E até então, eu não tinha me aproveitado dessa nova experiência, né? Que era o trabalho remoto. E aí, eu falei assim, cara, eu quero ir, mas alguma coisa não me deixa, não. Compre agora a passagem. Ela praticamente entrou comigo lá no... Para comprar a passagem. E falou, cara, vai, fica pelo menos quatro meses, três. E aí, na época, eu estava com medo das pessoas me olharem atravessado, porque ainda não tinha uma questão muito definida politicamente, né? Se as pessoas podiam viajar para outro país. Porque foi logo, tipo, recente da pandemia. É, não, na verdade, isso aí foi um pouco depois. É, tipo assim, recente que saiu da pandemia. É, foi assim, mais ou menos em novembro, mais ou menos. De dois mil e vinte e um. De dois mil e vinte. De dois mil e vinte. De dois mil e vinte. Foi bem recente. Tinha acabado de sair dos lockdowns. É, e aí eu peguei... Foi em janeiro, na verdade. Foi janeiro. De vinte e um. Foi janeiro de vinte e um. É, foi janeiro de vinte e um. É, final de vinte e começo de vinte e um. É, isso aí. E aí, ela falava, você precisa... Cara, você... É, sua cara, viajar, aproveita. Aí eu falava assim, ah, mas e as pessoas vão me criticar, sabe? E me criticaram, tá, Júnior? Eu... É, o pessoal ficou... Teve gente que falou assim, nossa, tá viajando pra fora do país, todo mundo trancado em casa. Aí eu falava, cara, aqui tem vacina. Tipo, eu... Sim, é, mas eu vim pra um lugar que tem a vacina. Que a vacina já tinha sido disseminada aqui nos Estados Unidos, né? Entendi. Enfim, daí eu peguei e criei essa coragem de vir aqui pros Estados Unidos, né? Cheguei lá, nunca vou esquecer, né? Na porta de entrada, o agente de imigração falou, o que você vai fazer aqui? Eu falei, ah, vamos passar férias, né? Até então, a gente tinha feito a quarentena dos quinze dias no México. E aí ele pegou e falou assim, nossa, mas você vai curtir em plena pandemia? Eu falei assim, mas eu tô trabalhando remoto. Os Estados Unidos já estão seguros? Por que não? Sim. Aí ele pegou e falou, ah, então tá bom. E caiu. E deu o carimbo. Não sei o que era mais louco. Não, então você, tipo... Ele viu que você era, assim... Ah, bom, ela não é uma leiga. É. Então, ela já sabe já. Sim. Mas ele vai fazendo um teste, aqueles testes que eles fazem pra poder passar. Tipo assim, deixa eu verificar, deixa eu ver se ela é uma terrorista. Mais ou menos assim. É, sim. Você entendeu? Sim. Não, mas a pessoa foi muito gente boa, assim, que me atendeu. Ela entendeu, assim, que, cara, a gente tá num país de primeiro mundo. Por que não eu poder aproveitar e fazer um intercâmbio, né? Que foi justamente o que eu falei pra ele, ah, eu quero ficar um tempo aqui e... E estudar. E estudar. Na verdade, assim, eu não cheguei a falar que eu queria estudar, porque até então não tinha nada muito definido. Eu fui ver essa questão de estudar depois que eu cheguei. Só que, quando eu cheguei em Boston, deu um monte de coisa errada, Júnior. Um monte. O lugar que eu ia ficar já não ia dar mais pra ficar. O curso... Daí eu comecei a fazer o cálculo de novo, né? Pra ver, poxa, já que não vai dar mais pra eu ficar na casa do meu amigo, que seria de graça. Deixa eu calcular. Na hora que eu descobri que era mil dólares um quarto, eu... Não, assim, o povo, igual eu já falei, eu não canso de falar isso, porque tem muita gente no Brasil que não tem noção, que acha que quando a pessoa vai e se muda para os Estados Unidos, acha que você tem um pé de dinheiro, que brota dinheiro no quintal da tua casa. E não é assim, gente. Então aprendam, tá? Então, quem acha que é, procura saber primeiro, tá? Vanessa, o Bira mandou uma pergunta aqui. Quero ver se é isso mesmo que eu quis dizer. Quero saber como foi parar na Start-se. Ah, na Start-se. Então, vamos lá. Faz parte da minha história do turismo. Inclusive, essa pergunta veio num bom momento, que a gente estava ali disseminando sobre como que eu fui parar em Boston. Então, vou só finalizar ali de Boston até chegar aí. Finaliza até chegar aí. O que aconteceu? Nesse desespero de Boston, uma amiga minha, que eu tinha conhecido no México, tipo, conheci 20 dias atrás, 15 dias atrás, vamos dizer assim, me ofereceu. Van, você quer vir ficar aqui em Las Vegas comigo? Eu falei, ó, claro que eu quero. Pelo menos nesse tempo que eu vou ficar lá, eu dou uma decidida na minha vida, né? Vejo a escola, vejo o quarto, vejo tudo. Aí, eu estava lá em Las Vegas, uma amiga minha pegou e falou, Van, você está aqui perto da Califórnia e não vai vir me visitar? Eu falei assim, mas como assim, gente? Você está na Califórnia, você não era da fora e do que aconteceu? Vem aqui, aqui eu te explico. E aí, eu peguei e vim para cá. Fiquei, inclusive, aqui perto, em Foster City. A gente está em San Mateus, certo? E aí, quando eu cheguei aqui, foi um impacto muito forte. Só que eu já tinha comprado um curso com um pessoal que faz imersões executivas no Silicon Valley, que é a Startse. E aí, eu peguei e fui e falei assim, ah, quer saber? Acho que agora não vale mais a pena eu voltar para o Brasil. Já está para liberar os cursos novamente. Eu vou esperar o curso retornar. Enquanto isso, eu vou aprendendo inglês. E aí, quando eu terminar o curso, eu pego e volto para o Brasil. Certo? Só que aí, vai acontecendo a coisa, né? Só que aí, eu falei, eu descobri muita coisa aqui. Muita coisa nova, né? Outra vida, na verdade. É outra vida a questão de ganhar em dólar. Brincadeira. Não, é outra... Assim, aqui na Califórnia, se ganha mais. Sim. Que nos outros lugares. Sim. Mas, preocupa, o celular começou a ter que estar falando silencioso. Assim, aqui na Califórnia é assim. Fica... Você consegue ganhar mais. Só que o salário, inclusive, daqui, mínimo, da Califórnia, é 17 dólares, dependendo da localização. Bom, aqui na Califórnia, no geral, é 15 e alguma coisa. Só que, por exemplo, desse county, que a gente chama de county, que é essa região aqui, é de média de 17 a 17,40 a hora. Tipo, o pessoal no Brasil, nossa, mas é muito... A gente tem que lembrar que, quando você ganha em dólar, você gasta em dólar. Sim. Certo? Aluguel da área aqui, por exemplo, de um quarto aqui nessa área, um quartinho, não tem banheiro. O banheiro você tem que compartilhar, certo? É 1.500 dólares. Sim. Um quarto. Um apartamento nessa área aqui, Foster City, por exemplo, ali, um apartamento de dois quartos em Foster City, 3.500, 3.700, entendeu? De dois quartos. Então, é muito caro. Exatamente. Então, a gente tem que parar. As pessoas têm que falar, nossa, o que essa pessoa gasta? Ela está ganhando em dólar. Meu, está gastando em dólar. É isso aí. Entendeu? E aí, o que aconteceu foi que, em janeiro do ano, eu cheguei a ficar um ano aqui, entendendo o lugar, trabalhando muito, porque o fuso era diferente, então eu tinha que acordar todo dia, quatro horas da manhã. Você demorou muito para se adaptar? Eu demorei. Não, não é que eu demorei. Eu já acordava quatro horas da manhã no Brasil, assim, para ter qualidade de vida. Eu estava numa pegada, assim, que eu tinha saído da pandemia, eu tinha ouvido um monte de palestra de coach, de acordar quatro horas da manhã, então eu estava nessa pegada, né? Só que eu, quando eu virei a chave, foi tudo bem, não teve nenhum problema, só que chegava no final do dia, quatro da tarde, eu já estava muito acabada. Muito acabada, porque já tinha passado o dia inteiro do Brasil, agora eu ia viver o dia inteiro dos Estados Unidos, o resto do dia dos Estados Unidos. E aqui tem uma época que escurece muito tarde, né? Nove da noite. Então, tinha dia que nove da noite, aquele sol ainda se pondo, começava a me dar dor no olho, sabe? Então, foi um pouco sofrido. Mas, o que aconteceu, só retomando, foi que eu peguei e falei, bom, vou esperar os cursos voltarem, para poder eu fechar com chave de ouro aqui e acaba a minha trajetória. Só que aí, o curso de inglês deu errado, porque eu não sabia que o ano letivo aqui não é igual no Brasil, que é de janeiro a dezembro. O ano letivo é de setembro até maio, né? Então, eu já tinha perdido o time de me inscrever nas aulas, né? Aí você teve que fazer depois. Sim, eu tive que fazer depois. E aí, eu fiquei um ano aqui, aprendendo um pouco, ajudando alguns amigos e tudo. Começava a ver que meus amigos que estavam trabalhando mesmo para valer aqui, estavam ganhando muito dinheiro. Tipo, tinha gente que ganhava oito mil dólares por mês, gente que ganhava cinco mil dólares por mês. E eu falava assim, eu não me conformava, Júnior, eu falava assim, não acredito que eu fiquei 11 anos dedicada na minha carreira, né? Para poder, eu não consegui nem pagar um quarto aqui no Vale do Silício. Porque era exatamente isso. Eu já ganhava cinco dígitos, mas na hora que chegava o dinheiro aqui, que ainda tem os impostos do Brasil, tem a conversão, não dava nem o valor do quarto para eu morar. É porque, tipo, se você morava aqui, se você estava aqui, mas estava recebendo pelo Brasil, lá no Brasil pode até ser um salário bom. Só que na hora da conversão, ir com o imposto, não dá nada, né? Nada. E aí, o que você teve que fazer? Não, eu tenho que dar um jeito. Exatamente. E é o que você está fazendo agora. É. E aí, o que aconteceu? Então, eu peguei e fui fazer o curso da Starts. No mesmo mês, eu pedi demissão do Itaú, porque eu já estava certa de que aqui seria o lugar que eu ia estabelecer a minha vida, né? Porque eu falei assim, é insustentável a gente morar no Brasil e acabar pagando. Tipo assim, a gente paga para sobreviver lá, na verdade, né? São poucas as pessoas... Lá no Brasil. São poucas as pessoas que têm uma carreira e, assim, normalmente a pessoa termina de pagar o apartamento, já, assim, já passaram décadas, né? Lá no Brasil... Não precisa ser os 30 anos do financiamento, mas pelo menos uns 15 anos a pessoa leva. E por incrível que pareça, depois que eu consegui meu work permit aqui nos Estados Unidos, eu, imediatamente, em menos de um ano, eu consegui pagar meu apartamento no Brasil. E é um apartamento bom, perto do metrô, perto do Itaú, entendeu? É um bairro gostoso, o apartamento é lindo, mas se eu não tivesse tomado essa decisão, até hoje eu estava naquela vida de ficar só pagando parcela de apartamento. E aí, em um ano, você conseguiu? Menos de um ano, para ser sincera. Foi uma coisa muito... Sim, para mim foi incrível, porque era um sonho pagar meu apartamento rápido. E eu conheço muita gente que pagou apartamento nesse mesmo tempo que eu. Foram cinco anos, mas essas pessoas abdicaram de viajar, não tem o último celular, não anda com uma roupa legal, entendeu? Não consegue, tipo assim, vive comprando coisas na promoção só. Então, assim, é uma vida muito difícil, entendeu? É assim, você entra no modo sobrevivência. Sobrevivência total, exatamente. Brasil, para morar no Brasil, se você já não tiver um berço de ouro, você tem que entrar no modo sobrevivência, literalmente. Ou, eu acho que uma esperança é abrir o próprio negócio. Que hoje, assim, eu como experiência, lá a gente tinha panificadora, minha família, panificadora, restaurante. E era assim, era só para pagar imposto. Fora que o direito trabalhista... Tipo, quem é o empregador sempre vai ser o bandido. Sempre vai... Por exemplo, igual... Não tem motivação para alguém abrir uma empresa. Não tem. Com tudo que está acontecendo agora, não tem motivo. Só que a pessoa pode dar certo. Sim, sim. Só que, mesmo assim, Brasil, modo sobrevivência. E a carreira, eu me via muito limitada, porque eu já estava, vamos dizer assim, no top. E aí eu falava, poxa, falta... Vamos dizer, daqui dois cargos, eu chego num supercargo. Só que eu olhava para o lado, esses supercargos, tipo, gerente, esses cargos mais altos, superintendente. Eu olhava, o cara tinha estudado em Stanford, o cara tinha estudado em Harvard, o cara sabia falar inglês mais fluente que o americano. Brincadeira, mas tipo isso. Então, assim, eu falava, eu acho que eu vou ficar limitada a partir de agora. Porque eu já estou no cinco dígito, já estou com a vida bacana. Isso foi em 2019, 2020. Já estou com a vida bacana. E aí, como que eu vou me desprender disso aqui? Então, foi muito difícil no início. E aí eu peguei, enfim, me desliguei do Itaú. E aí acabei ficando por aqui. Aí eu vi que a vida não era tão fácil assim, porque a parte migratória é muito burocrática, dos Estados Unidos, mas aí fui encontrando o caminho certo para eu conseguir manter meu status e agora, inclusive, estou aplicando para o EB2, para poder ter a minha autonomia, conseguir ter meu green card, conseguir ir e voltar para o Brasil. Porque, às vezes, as pessoas até acham que eu estou ilegal aqui, porque eu ainda não voltei para o Brasil. Todo mundo, filho de rico, filho de qualquer pessoa, passa por esse processo que eu estou passando. Todo mundo passa. Que é o processo da espera. Todo mundo passa. Então, até eu receber o green card, eu tenho que ficar dentro do... No país. Em terras americanas. É igual, tipo assim, muita gente também pensa, ó, ilegalmente, para entrar, para ficar, para você ser uma pessoa ilegal no país, você tem que passar sem passaporte e sem visto. Sim. Ou seja, pela borda. Aí você entrou ilegalmente. Se você entrou aqui com o passaporte e o visto, mas ele venceu, você está indocumentado. É verdade, é verdade. Tem esse conceito, é. Você entrou, você tem registro, ele só está vencido, só que você está aqui por um certo motivo. Sim. E aí você, com isso, você vai entrar com o processo de EB2, de asilo, e aí depende da situação que você acha, ou que o advogado acha que vai ser melhor para você. Certo? Então, é dessa forma. Tem gente que, tipo, eu gosto de falar isso porque eu me informei, né? Sim, sim, sim. Tipo, quando a pessoa fala assim, ah, eu estou ilegal, pessoas que estão ilegais. Não, não é ilegal. Você está indocumentado. É verdade. Não é? É. Até eu falei errado. Até eu, como eu não conheço. É porque a gente costuma. Sim. Entendeu? Não é que é você, não. É porque a gente costuma. E eu aprendi isso desde quando eu vim para cá. Eu sempre fui, tipo, meio que autodidata. E aí eu fui procurando, sabe? Eu vi com os advogados também que já falaram. É, você está certo. A forma correta de falar é indocumentado. Indocumentado é que o documento inspirou. Só isso. Mas você, o governo Homeland Security, sabe que você está aqui dentro. Só que você não vai cometer um crime para você ir embora. Exatamente. Isso aí eu vou ter, eu tenho uma pessoa que está aqui especializada em imigração, que depois eu vou entrevistar ela aqui. Eu só vou marcar a data. Eu vou começar a disponibilizar para todo mundo. Olha que legal. E é um assunto bem interessante. É um assunto interessante mesmo. É muito bom. Então, galera, quem tiver aí afim de saber um pouco sobre imigração, já fica de olho. É só se inscrever. Aí se inscreve no YouTube. Ativa o sininho. Dá o like. E também lá no Instagram. E a gente vai ter uma surpresa. Que eu vou ter que colocar uma forma de interação com o público. Que legal. E vai ter premiação. Eu não vou fazer sorteio, mas vai ter premiação. E tanto faz para pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, para quem mora no Brasil. Então, vai ser a mesma coisa. Já pensou? E ouviu um podcast e saiu ainda com um prêmio? Ah, é muito bom. Então, só terminando aqui. No final das contas, depois que eu tomei essa decisão, Aí, o pessoal da Start, se me conhecia, eu era amiga, eles me chamaram para fazer um trabalho com eles, né? Esse trabalho era para servir o pessoal do Brasil. Então, legalmente, eu poderia fazer. E aí, nisso que eu estava fazendo esse job, eu acabei conhecendo muitas techs. Muitas techs. Eu acabei indo dentro da Ambev. Acabei indo dentro da WorkWise, Plug & Play, várias techs aqui do Silicon Valley. E aí, a gente já tinha que fazer meio que essa... A palavra não é turismo, mas é como se fosse um turismo executivo, né? De levar as pessoas em Stanford, fazer um tour lá dentro. E aqui tem muito lugar. Muito lugar para turir, para explorar. Muito. Tipo, tirando as partes de tecnologia, que tem demais, Google, Facebook, tipo, a Tesla acho que não está aqui mais, né? Ainda tem. Ainda tem. Tem, tá. Mas, assim, as grandes, né? Que ainda estão aqui. Sim. Tem... Você sabe se tem, ou acho que, alguma empresa tecnológica de jogos? Tem, tem até como se fossem os hackathons que eles fazem aqui. Ah, é? A PlayStation fica aqui, né? A PlayStation... Olha, isso aí eu também não sabia. A EA... Ah, é. A EA Sports também. A EA também. A EA Sports fica aqui. Está vendo, galera? Olha onde a gente está. Tem coisa para caramba que vocês podem fazer. Muita coisa. E aí, então, o que aconteceu foi que eu adquiri essa primeira experiência de um tipo de turismo executivo com eles, né? Apesar deles não se posicionarem dessa forma, porque eles são empresa de educação corporativa, né? Todo mundo prefere esse nome, até porque algumas empresas aqui do Vale, elas não são muito amigáveis com a palavra turismo, porque eles acham que as pessoas têm que estar lá dentro da empresa para fazer negócio, não para ficar visitando, né? Então, esse posicionamento veio. E aí, como eu tinha tido essa experiência, uma amiga minha que trabalha como guia, ela me inspirava muito, porque eu sempre gostei de turismo, e aí eu via ela fazendo vários passeios. E eu falei assim, poxa, que legal, né? O tipo de passeio que ela faz. Eu acho que eu vou começar a tentar fazer algo desse tipo também. Então, eu comecei a falar, gente, ó, estou fazendo guia de turismo. A primeira vez que eu fechei um guia de turismo, eu não fui, eu coloquei ela para ir. Eu só estava me posicionando daquele jeito para poder a gente, para poder eu começar a colocar o pezinho e ver se era fundo, entendeu? E aí, eu chamei ela e falei assim, amiga, eu estou com um cliente, você precisa me ensinar. Tipo assim, me ensina, me ajuda. E aí, ela pegou e foi, me ajudou, me ensinou. E eu falei assim, cara, que sensacional. E aí, ficou uma via de mão dupla. Ela me ajudando, quando eu precisava. E, às vezes, eu também ajudando ela, que ela tinha uma empresa já estruturada de turismo, né? E aí, então, foi que eu comecei a explorar. Fui para a Napa Valley, fiz São Francisco. E continuei fazendo os tours techs, né? Tech tours, na verdade. Aqui, quando as pessoas me abordavam. Só que aí, quando eu anunciei que eu fazia isso, começou a aparecer várias pessoas. E eu me surpreendi, entendeu? Só que o que acontece? É uma coisa sazonal, né? Tipo assim, tem época, quando não é summer, aparece muita demanda. Mas, quando não é, e o summer aqui dos Estados Unidos, ele dura três meses? Ao contrário. Quando é summer, desculpa. A gente não tem demanda. O summer, durando tudo isso, acabava me prejudicando. Tipo, porque eu chegava em maio, já parava os trabalhos. Só em setembro, e aí já estava perto do Thanksgiving. Então, isso não era muito bom. Eu falei assim, poxa, o que eu posso começar a fazer para poder movimentar as pessoas que estão aqui? Não só esperar brasileiros vindo do Brasil para cá, entendeu? E aí veio a ideia de eu montar umas expedições para poder a gente viajar juntos e explorar os lugares. Então, a gente já foi para Lake Tahoe, para Las Vegas, grupo mais ou menos de 15 pessoas. Los Angeles. Los Angeles, a gente está indo. Então, se alguém quiser, dia 29 de março, estamos saindo. Los Angeles é Disney, que lá é a Disneylandia, no caso. Tem uma diferença. Disneyland fica em Los Angeles. Disney World fica na Flórida. Isso. Certo? Isso mesmo. E tem o parque da MGM também, lá em Los Angeles. Ou seja, tem coisa para caramba para fazer. Eu estou louco para ir no parque do Mário. Ah, eu também. Né, Lucas? Para a gente ir no parque do Mário. Meu Deus do céu. Depois eu te dou umas dicas. Eu quero, vou querer. O lugar que você tem que ir é na Warner Studios. Na Warner, eu tenho que ir também. Nossa, aquele lugar é mágico. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que ir para lá já para começar com o canal, né? Para fazer algumas coisas com o canal. Pegar patrocínio de alguma coisa assim. E para eu poder ir lá fazer. Porque tudo o que eu vou fazer vai envolver patrocínio. Assim, tem o Renato, seu irmão, mandou aqui. Como a cultura de inovação no Vale do Silício influencia as experiências turísticas disponíveis na região. Você meio que respondeu isso, né? Então, eles são meio resistentes em relação a isso, porque eles entendem que as pessoas estão aqui para fazer negócio. Tem aquele medo também, né? Tem. Por exemplo, ah, vai que finge que é turista, mas está aqui para poder espionar. É, tem, tem, tem. Existe isso. Ou então, às vezes, até ter um atentado, uma coisa mais, né? Tanto que, assim, todas as técnicas que a gente entra hoje têm inseguranças. Não, ainda é pouco, não, né? Não, e se você não estiver junto com a pessoa que te convidou, eles já vêm, assim, todo ignorante mesmo, sabe? Por que você está aqui? Quem é você? Então, eles são assim. Inclusive, algumas pessoas que eu conheço já passaram por isso, né? Cliente que foi fazer só um tour no Googleplex. Ficou chateado. Poxa, eu estava lá fazendo um tour, né? Para conhecer, porque é uma cidade aberta o Googleplex, né? É a cidade do Google. Na verdade, a ideia deles era até transformar em um município. Em um município. É, mas aí acabou que não rolou isso daí. Mas, no final das contas, a pessoa fica, mexe com ela. Então, até por conta disso... Você sabe que tem um filme, né? Que, tipo, que eles colocam lá do Google. É um filme até de comédia. O filme do Google. É, tem um filme de comédia que são... Que é o Owen Wilson e o cara lá que é muito alto lá, que eles são bem mais velhos. Só que aí eles têm a ideia de... Eles ficam desempregados, têm a ideia e fazem o teste para poder entrar. E aí eles estão ali para ver se são contratados. É bem interessante. Eles são, tipo, menosprezados por um pessoal lá, porque é mais desses tech, né? Que são mais os geeks. Só que eles são mais velhos. Então, eles não entendem nada de tecnologia, mas eles têm muita ideia. E aí é bem legal. Que legal. É de comédia, mas, assim, é interessante. Então, um estereótipo, né? Que até o próprio brasileiro pensa é que a pessoa que está aqui no Silicon Valley, que é tech, que é um nerdão de 18 anos, super novo. Mas, quando você vai nessas techs, você vê muito mais pessoas mais velhas, mais maduras. Entendeu? Isso eu acho bem interessante, porque a gente coloca esse estereótipo e cria várias barreiras, né? Por exemplo, lá numa empresa que eu trabalhei, tinha esse estereótipo. Então, quando a pessoa não era nerd, ou, sei lá, não fazia engenharia, talvez essa pessoa não seja a pessoa da inovação. Mas, aqui no Vale, as pessoas mais velhas, elas acabam sendo referência. Entendeu? Inclusive, é um pouco a cultura americana essa história de querer a experiência para demonstrar que tem mais habilidade. Entendeu? Mas, enfim. E aí eu fui e trabalhei lá, né? Na Startse. E aí comecei a montar os tours, depois as excursões. E foi assim que eu fui parar, entre aspas, nas excursões. A gente tem essa turma agora, que está saindo dia 29 de março, para poder explorar Los Angeles. A gente vai de van, então o custo fica bem mais reduzido do que se fosse de avião. Porque só o custo de você sair do aeroporto é 40 dólares, né? Então, a gente está cobrando baratíssimo para poder ter essa experiência. E aí, acabei de voltar do Oregon também com a turma. Nossa, foi muito bom o Oregon. É muito lindo. Eu nunca fui. Nunca fui. Nossa. Lá tem a região vulcânica, né? Ah, tá. Não é lá que fica... Como é que chama? Lá tem o Monte Shasta perto. É lá que é o Monte Shasta perto. Então, o Monte Shasta, na verdade, ele fica no território da Califórnia. Da Califórnia, mas é perto da divisa. Da borda, exatamente. Ele fica na borda. Fala para eles o que o Monte Shasta é mais conhecido. E eu estou louco para ir lá para acontecer isso comigo. O Monte Shasta é conhecido como um lugar sagrado, né? Aparições de quê? Tem alienígena, tem espírito, tem várias coisas. Eu quero ser abduzido. Nossa, tem várias histórias de pessoas que foram abduzidas naquela região. Eu quero ser abduzido e ganhar superpoderes. Você sabe que era um dos meus receios de montar a expedição para ela. Eu falei, já pensou? Eu vou com 15 e volto com 14. Nossa, eu estou louco para ir. Deixa que eu vou, que aí eu quero ser o abduzido, você pode voltar. Fica à vontade. Que legal. Então, e aí, eu comecei a falar assim, poxa, mas onde que eu vou conectar essa minha experiência com o turismo com aquele mundo anterior que eu vivia, que era o mundo tech? E era o que eu gostava, e era o que eu respirava. Até quando eu vim para cá, eu ouvia muito podcast de tech. Me atualizava das notícias. E aí, várias pessoas me encorajaram. Ah, por que você não abre uma startup? E aí eu peguei, estou com a minha startup agora, que as pessoas compartilham custos, hospedagem, experiências, né? Para poder viajarem juntas. Essa prática já é uma prática muito conhecida, se chama Travel Body, mas não tem nenhum aplicativo que faz isso. Tipo, tem algumas pessoas que tentaram fazer isso, né? E aí eu, como uma founder, vou entender por que essas pessoas não deram certo para poder fazer isso dar certo, fazer diferente, entendeu? Uma das coisas diferentes que eu fiz até agora foi começar a conectar esse pessoal que quer viajar entre eles. Eles concorrem comigo, brincadeira, mas é verdade, porque não tinha um grupo de pessoas que querem viajar juntas. E aí eu criei esse grupo. Hoje a gente está batendo mais ou menos 500 membros, somando todas as comunidades, quase 600 já. E aí as pessoas combinam para viajar entre elas. E eu agito bastante. Gente, vamos fazer essa viagem? Quando a pessoa pede dica, eu dou todas que eu puder, não sou egoísta. Isso tudo lá pelo aplicativo. Então, hoje a gente está em um grupo de WhatsApp, mas eu criei uma plataforma, e a gente está passando para a plataforma. Para virar aplicativo. Isso mesmo. É uma plataforma que ainda é web, ela ainda não está no aplicativo. Ela precisa, depois que ela virar aplicativo, aí vai dar um... Então, mas você sabe que existem vários estudos, já até participei de alguns, que falam muito sobre a durabilidade de um aplicativo no celular. Quantas pessoas estão dispostas a passar muito tempo com o aplicativo tomando a memória? Ah, é. Isso. Então, é uma tendência as pessoas manterem esses aplicativos grandes e de necessidades básicas de utilidade. Tipo um Google Maps, essas coisas. Sim. Mas aplicativos novos, o máximo que vai acontecer é a pessoa baixar um dia, e na sequência ela acabar expurgando aquilo, porque não é sustentável. Aquilo ali está tomando memória, está subindo um monte de notificação, entendeu? Entendi. Então, eu estou indo em uma estratégia de fazer web e o mobile site também. E, aos poucos, eu estou melhorando isso daí, tá? Mas a gente está evoluindo. Que bom. Assim, Vanessa, é tirando... Tem essas experiências que você tem, certo? Certo. Por um acaso, algum momento da sua vida, assim, já aconteceu alguma coisa inusitada contigo que foi muito engraçado? Muito engraçado não, mas trágico várias. Nossa. Brincadeira. Não teve nada, assim, engraçado? Muito engraçado? É. Dá um exemplo. Da sua vida, nem precisa ser da parte de turismo, não, mas... Agora que você falou que teve muitas trágicas, fala uma trágica que você acha que foi trágica, trágica, e vê alguma coisa que tenha sido, tipo assim, poxa, foi engraçado. Me ferrei, mas foi engraçado. Alguma coisa assim. Me ferrei, mas foi engraçado. Não sei como me ferrar, pode ser engraçado. Pode ser engraçado, entendeu? Tem duas. Tem uma trágica mesmo, que eu gosto tanto de viagem, que antes de eu explorar esse mundo da viagem, eu fiz curso de piloto, né? Ah. Fiz. Piloto de helicóptero. Vixe. E aí o trágico foi que aconteceu um acidente. Então, se você colocar no Google, ANAC, Robson, 22, vai sair um acidente. Pera, pera. Deixa eu recapitular aqui. Você estava fazendo um curso para piloto de helicóptero. Sim. E você caiu com o helicóptero? Sim. Basicamente, essas são as palavras, né? Da agência, da ANAC. Isso foi aqui ou foi lá? Mas eu estava fazendo treinamento de solo. Então, não estava tão alto. Tá. Foi no Brasil ou foi aqui? Foi no Brasil. Foi no Brasil. No Brasil? No Brasil, sim. Meu Deus do céu. Foi em 2016. Eu era muito novinha. Jesus. Sim. Esse acidente, ele aconteceu porque teve uma rajada de vento muito forte. Entendi. E eu tinha só oito horas de voo. E aí, no momento, eu acho... Sabe aquela história assim, cachorro que tem dois donos morre de fome? Eu fiquei achando que o piloto ia reagir. O piloto, não, o professor, né? Ia reagir. Ele ficou achando que eu ia reagir, mas eu tentava e não conseguia. E aí, acabou acontecendo esse acidente que poderia ter sido trágico. Graças a Deus, não foi, né? E, para mim, foi muito difícil depois... Porque, assim, eu já fazia o curso escondido, porque eu achava que as pessoas podiam achar do banco... Olha isso. Podiam achar que eu não estava com foco na minha carreira. Porque no mundo corporativo acontece isso. E aí, depois, ainda aconteceu um acidente que, assim, foi uma corrida para o meu nome não aparecer a público. não me manchar, porque até então eu queria continuar a carreira de piloto. E, assim, mulher no mundo da aviação é muito difícil. Uma mulher com acidente nas costas... É pior ainda. Exatamente. Assim, eu acho que é porque... Por exemplo, esse negócio de... Falo de direitos iguais. É uma coisa muito... Cuidado, você vai falar. Eu sei disso. Por exemplo, esse negócio de direitos iguais... É tipo... Mas não é aquela coisa, assim, deles de... Não são todas as mulheres, por exemplo. Ou todos os homens. Porque, por exemplo, se você tem um trabalho... O mesmo. Mesma coisa. Piloto. Antigamente, era só piloto homem. Mulher, aeromoça. Certo? Era. Esse dilema que estava mudando, por exemplo, para piloto. Eu já vi, eu já tive uma... Que era piloto. Era mulher. A piloto. Esse negócio de falar a pilota da... Mas tem um filme muito bom no Netflix do Brasil chamado A Pilota, que é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Acho que a pilota não fica tão feio. Mas se vocês... Falar presidenta, aí é para chorar, né? Mas tudo bem. É assim... E eu acho lindo, assim, a mulher... Nossa, é uma capitã. É bonito. É uma capitã. É uma capitã. Eu fico até seguro. Falei, velho, porque mulher é muito detalhista. Sim, sim. Eu acredito que mulher, para a guia turística, para saber dessas coisas, também tem um toque a mais. Sim. Você entendeu? Esse acidente mesmo poderia ter dado uma merda real, assim, né? Graças a Deus, não deu. É. E, tipo assim, não foi sorte. Foi o mínimo treinamento que eu recebi. Para poder evitar. Eu acabei ficando apta ali a diminuir o impacto, entendeu? Então, a queda foi mais ou menos de uns 2, 3 metros de altura, né? Não foi, assim, tão... Não foi tão alto, mas, assim, é... O perigo, tá? Quer ver? A aeronave ficou inutilizável, tá? O problema, eu acredito que com o helicóptero, mesmo dependendo da altura, não importa a altura, mas quando ele se cai de lado, alguma coisa, a hélice está funcionando. Sim. E aí vai e pega, por exemplo, se tomba um pouco, a hélice está funcionando, está em uma velocidade estrondosa. Aí começa a bater no chão, e aí começa a desequilibrar tudo. Sim. Corre esse risco, mas tem algumas... algumas lavancas ali de emergência. Que consegue evitar. Tem até alguns sensores mesmo, tá? Então, esse é o trágico, mas que hoje, assim, eu tenho orgulho de ter sobrevivido, de ter feito parte da minha história, sabe? Foi um lugar que eu tive acesso a muitas coisas legais, conheci muitas pessoas. São pessoas que me ajudaram muito num momento que eu nem esperava. Pessoas me ligavam e falavam, nossa, foi você que sofreu um acidente. Então, assim, vamos... Tá tudo bem. Teve um cara que me ligou e falou assim, ó, tá tudo bem, eu sofri sete. Como assim você sofreu sete acidentes? Sete. Era o diretor da... Não era da ANAC, mas era da... Era de uma dessas associações da aviação aí. Ele falou, eu sofri sete, então tá tudo certo. Eu, ô, então eu posso... Então tudo bem. O cara tinha vida de sete vidas, né? Porque mais de sete, no caso. Mas, enfim, esse é o trágico, né? Eu acho que todo mundo deve ter uma história trágica por trás. Mesmo que a pessoa não olhe, mas, assim, eu... Foi trágico no momento que aconteceu. Depois eu entendo que foi, assim, uma história a ser contada, né? Algo que faz parte do meu storytelling agora. É a primeira vez, inclusive, que eu falo tão à pública, assim. Nem o pessoal do meu Instagram, meus amigos próximos, sabiam disso, entendeu? Mas foi... Eu comecei... No início, assim, eu passei por uma leve depressãozinha, né? Mexeu com vários miolos, assim. Eu fiquei meio virada, assim. Acabei fazendo várias coisas, assim. Várias merdas. Várias merdas. Indo pra um monte de festa. Que eu falava assim, ah, só se vive uma vez. Tipo assim, tocando o terror, literalmente. Tocando o terror, exatamente. Mas aí, depois, veio... Foi um efeito rebote, né? Da mesma forma que veio aquela ansiedade, angústia, tudo. Depois veio uma coisa assim, poxa, eu tô nesse mundo pra fazer algo de diferente. É como se fosse aquela, tipo, depois da bad trip. É. Você vai, tipo, assim... Vem uma consciência, assim. É, eu sobrevivi, eu tenho alguma missão nesse planeta, entendeu? Então, várias coisas assim. Não, teve aqui. Você teve que fazer uma viagem, né? Você fez uma eurotrip. Sim. Então. O Renato tá perguntando aqui, de novo, que quando você foi visitar ele e foi pra Paris e você assustou com o ferormônio. Quer que você explique? Explique o que é isso. Ferormônio no ar. Nossa, gente. É o feromônio. Ele quis dizer feromônio, então, eu acho, né? Ele quis dizer... Eu sei, o fedor mesmo, né? É. Então, era o fedormônio, então. Sim. Não, gente, essa história é muito engraçada, porque eu fui visitar... Foi recente? Não, foi no mesmo ano do acidente, só que foi antes do acidente. Entendi. Foi em fevereiro, se eu não me engano, ou foi depois. Foi ali, né? Primeiro trimestre de 2016. Eu fui visitar meu irmão e aí eu lembro que eu peguei um Uber, porque eu peguei pra Dublin e aí eu peguei e fui pra Paris, Londres, né? Uber? Não, não. Tipo, a viagem. Ah. Fui fazer a viagem. Susto. Pensei que foi... Meu Deus, mas dá pra fazer Uber, pegar um Uber ali de Dublin, ali na Irlanda, e cair lá em Paris? Olha, é uma ilha que tá mandado. Jesus! Não tem como. Mas aí eu peguei, olha só, e fui... Fiquei fazendo vários voos ali, né? Aí um desses voos, eu não sabia, eu achava que tudo era igual São Paulo, que funciona 24 horas, 24 horas, eu achava que minimamente o aeroporto era 24 horas. Aqui tem uma São Paulo, chama-se Nova York. É, é verdade. Né? É. E olha lá, eu não sei não. Mas aí eu peguei e fui pro... Fui pegar o voo pra poder encontrar meu irmão, lá em Paris. Então fui, curti o dia lá, passei uns dois, três dias, na verdade, conhecendo a cidade. Peguei e fui pra... Fui pegar o avião. Só que aí eu chamei o Uber, né? Que algumas coisas deram errado. Quando eu peguei, cheguei na porta do aeroporto, adivinha, Júnior? O que aconteceu? O aeroporto tava fechado. Pera! Para lá! Aeroporto fechado? Fechado. E era aquele... Charles... Ah, eu não lembro o nome, gente. Charles Darwin? Aham. Mentira! Aham. Fechado! Fechado. Ué, aconteceu o quê? Não, ele só... Aeroporto não pode fechar. Ele só abria às seis horas da manhã. Ai, que bom dia que foi lá da puta. Seis horas, cinco, eu não lembro. Eu só sei que eu cheguei lá umas três horas da manhã, e aí tinha o moço do Uber, ele tava meio que dando em cima de mim. E aí eu comecei a me sair, aí eu falei assim pra ele, ah, enfim, chegamos, né? Ele, ah, e aí? Você vai querer ficar comigo? E ele, eu não falava nada de inglês, ele não falava nada de francês, então, nem de inglês também. Não sei como a gente se entendeu, mas ele perguntou, e aí? Você vai querer ficar comigo? Eu falei assim, não, não vou querer. Vou ficar aqui, nem que seja nesse frio. Tava um frio, um frio, um frio de rachar, assim. Imagina. E aí eu peguei e falei assim, ah, vou ficar aqui. Só que aí ele ficou com dó de mim. Aí ele falou assim, a Vanessa, eu vou fazer o seguinte, tem um carro ali, que tem um pessoal esperando, vou pedir pra eles te acolherem, você esperar dentro do carro, pra poder você... pra poder você esperar o aeroporto também, porque senão você vai ter uma hipotermia. Hipotermia, exatamente. Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, beleza, então. Aí eu peguei, na hora que eu entrei no carro... Ai, meu Deus do céu. Veio uma vontade de colocar... Gorfou, literalmente. Não, então deu uma vontade de gorfar, mas foi por causa do cheiro. Do cheiro. Ah, por causa do ferormônio. Ferormônio. Por causa do federomônio. Federomônio. Federodemônio, né, no caso. Nossa, literalmente, né? Federodemônio. Meu, tava muito, muito podre. E engraçado é que nesse carro, tinha... Eram os franceses lá, né? Tinha um que dava pra sentir os cheiros. Um de chulé, outro de lixo, outro de cc. Juntou todos aqueles cheiros. É aí que vem aquela fama de... O perfume francês é o melhor. É lógico, não toma banho. Nossa, mas aí... Aí eu, imediatamente, em pulso, baixei do vidro e... Comecei a respirar, né? E aí o cara pegou... Falou assim, é... Tipo, eu nem sei como é que foi a palavra lá em francês. Sabe esse vidro? Aí eu peguei... Subi rapidinho. Aí eu falei, não, vou passar muito mal aqui, meu. Vou passar muito mal. Eu vou passar muito mal. Aí eu lembro que eu abri uma frestinha, assim, Júnior. Eu fiquei a noite inteira, até o aeroporto abrir. Naquela frestinha, assim. Meu Deus do céu, que sofrimento. Não, foi horrível, cara. Sério. Eu sei por que ele perguntou dessa história. Porque você falou... Você lembra de alguma coisa engraçada? Ah, então foi essa. É, foi essa. Aí, pronto. Valeu, Renato. Mas eu tenho uma... Salva a dor da pátria. Uma parte trágica, que foi trágica, mas agora é engraçada. Então, resume a parte trágica para poder passar para a parte legal. Não, a parte legal é hoje que eu dou risada. Ótimo. Então, só resumo. Só isso. Porque já chega de desgraças por hoje. Mas olha só. Eu fui roubada aqui nos Estados Unidos. Bem-vinda ao time. Pelo cara que me vendeu o carro. Bem-vinda ao time. Com a chave reserva. Ele me roubou com a chave reserva. Ele tinha a chave reserva e ele foi e roubou. Isso. Agora, a parte engraçada é que chegou uma amiga minha e começou a falar assim, nossa, eu estou muito puta com fulano. Eu não acredito que ele fez isso com fulano. Eu não acredito que ele fez isso. Aí eu falava, nossa, essa pessoa é amiga, né? A pessoa está, querendo ou não, é um problema meu. A pessoa está meio que me abraçando assim, o problema, né? Pô, pessoa bacana. E aí? Aí ela pegou e falou, mas assim, eu não acredito que ele fez isso comigo. Oxe, fez o que com você? O problema é comigo. Não, ele fez isso com você e não me avisou. Ah, uá! Que? Aham. Aí eu fiquei, meu, como assim? Hoje eu dou risada, porque assim, mano, que loucura, cara. Como que uma pessoa fala pra outra que não acredita, que não avisou que ia roubar o carro de mim? Que ego, sabe? Isso foi o cúmulo do cúmulo. Não, é tipo, é como se ela tivesse envolvida na tramóia. Não, como se ela tivesse querido ter se envolvido, né? É, tipo assim, nossa, eu quero saber da fofoca. Mas também, tipo, fica meio que um segundo, uma segunda estrofe, como tipo, subtendido, que ela fazia parte do rolo dele. Só que ele não quis colocar ela ali, ó. Entendeu? no rolo. Mas como é que ele não me avisa? Não, ela não sabia. Ela não sabia. Mas ficou como subtendido. Como se, tipo assim, nossa, ele não me falou, eu podia fazer parte disso também. Você entendeu? Mas que loucura, né? E detalhe, gente, foi um carro de dois mil dólares. Nossa. Era um Corolla nos dois mil, que foi meu primeiro carro aqui. Era um carro que não tinha nada. O cara mesmo, assim, ele só devolveu porque a polícia, eu denunciei pra polícia, né? Inclusive com a ajuda dela. E aí ela pegou e ele pegou e se sentiu muito pressionado pela polícia pra me devolver o carro e assinar o documento que ainda não tinha o recibo, né? Você não tinha o title ainda. É. Nossa, foi terrível isso. Então, assim, foi trágico e ao mesmo tempo engraçado porque até então eu achava que ela tava preocupada mesmo comigo. Com você, entendi. Cara, que loucura. A pessoa tá preocupada comigo. Mas, enfim. E aí, gente, isso é uma lição pra vocês aprenderem que aqui nos Estados Unidos tudo pode acontecer. Tudo, 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 tudo. É uma coisa que eu sempre falei. Tipo, eu tive um certo... E isso foi o brasileiro que fez isso com o que foi, né? Foi o brasileiro. Não vamos generalizar, pessoal. Não vamos. Porque, igual eu tinha falado quando a... tava a Cláudia me entrevistando que eu falei... Você era um pouco traumatizado, né? Muito, muito. Eu fiquei um ano traumatizada depois disso. Mas fica, fica. Me tranquei e não quis contato com o brasileiro. E não é verdade? Só que aí eu não tinha ido em inglês suficiente. Aí eu fazia uma amizade com os mexicanos. Mas tudo bem. Só que aí depois... Me ajudou a criar um pouco de corpo com o inglês, né? E aí, depois de muito tempo, eu acabei quebrando isso. Porque eu fiquei muito traumatizada. Eu imagino o que você passou, entendeu? Não é a mesma coisa. Tipo, igual eu falei, é ser humano. É o ser humano. O ser humano, no geral, é bondoso. Só que existe brasileiro, americano, italiano, árabe, japonês, chinês. Pau no cu. Existe. Só que também a maioria desse povo, a maioria deles, são pessoas boas. O problema é que a gente dá azar. A gente deu azar de achar a gente que não presta. Sim. Entendeu? Então, assim, tem sempre aqueles que não, vem que eu vou te ajudar. Ah, eu vou te ajudar, tal. Você pode vir, tal. Aí, quando você chega aqui, você... Não, detalhe. Você descobre da boca de outras pessoas. Ó, toma cuidado com o fulano. É. Aí, se não... Nossa, você está contando a minha história? Pois é. Que isso? Tipo assim, toma cuidado com o fulano, toma cuidado com o fulano. Um monte de gente. Só que você não confia. Por quê? Aquela pessoa te trouxe. Aquela pessoa te ajudou. Nossa, mas é exatamente isso que aconteceu comigo. Bem-vindo ao clube, velho. Uh! Não, mas, olha, as pessoas que mais me ajudaram foram também as que mais quereram me foder depois. Que loucura. Mas, assim, né? Não dá para saber por que isso acontece. Acho que são pessoas que não estão felizes. Também tem uma questão de caráter envolvida. Não, mas existe, assim, de um tempo para cá, de uns anos para cá, eu vi que o nível de psicopatia do ser humano, no geral, subiu. Que era um nível de psicopatia que era de 2%, subiu para 7%. Falei, vixe, Maria. Então, tipo, quase 1 por 10. É. É complicado. A cada 10 pessoas, quase 1 pessoa é psicopata. Meu Deus. Então, tem propício... Tipo, é propício a virar um psicopata. Ou ele já tem dentro dele. Falei, caramba, velho. Caraca. A gente tem que tomar muito cuidado. Eu não tinha noção desse indicador, não. Não, eu vi esse, tipo, numa pesquisa e falei, velho, não é possível. Isso, tipo, no estudo de 30 anos para cá. Sim. Então, e aí, às vezes, até essas pessoas, alguém me pergunta, eu prefiro não me meter, sabe? Eu não fico, ai, cuidado com fulano. Porque, eu não sei, vai que era só comigo, não sei. Eu prefiro não ficar expondo as pessoas. Então, eu sempre falo, não. Fulano, ele... E eu olho o lado bom da pessoa. Então, eu falo, nossa, cara, carisma. Muito carismática, fulano. Fulano é... Ah, Vanessa, o que você acha de tal pessoa? Falo, cara, é uma pessoa que trabalha muito, muito trabalhador. Só que, assim, não necessariamente é trabalhador, é legal, que acaba sendo uma pessoa, às vezes, honesta, né? Principalmente com o dinheiro, que as pessoas mudam. Vanessa, eu sou otário. Eu sou igual eu falei, tipo, eu sou... Eu confio em todo mundo se deixar. Nossa. Eu tenho que levar puxão de orelha. Tipo, que eu penso que a pessoa é minha amiga e não é. Isso eu já estou já no processo para trabalhar, a minha forma de ser, mas, assim, não perdendo a minha essência, entendeu? Sim. Igual, tipo, a essência que você tem. Eu consigo... Eu tenho esse negócio de energia, sabe? Sim. Eu tenho uma parte de espiritualidade meio... Que legal. Depois que meu pai morreu, que ele faleceu, eu tive essa coisa de espiritualidade e tal. E eu consigo ver quando as pessoas são... têm energia boa. Só que tem um detalhe, eu consigo ver quando a pessoa também, ela não tem uma energia tão boa, mas eu insisto em dar o voto de confiança, entendeu? Nossa, esse é o nosso erro. Eu insisto. Já aconteceu isso comigo. Porque eu já vi tantas vezes, tipo, assim, de... Eu sei que a pessoa tá falando mal de mim sem saber... Esse cara que me roubou, eu falava assim, gente, imagina! O cara vem aqui ficar colocando óleo pra mim no carro porque eu comprei um carro mais velho, eu precisava, cada 15 dias, dar um enchidinho no óleo. Meu Deus! Ele fica vindo aqui, ele é meu amigo ou não? Gente, ó, foi alguém, mas não foi ele. Aí... Todo mundo ficava, foi ele, foi ele. Eu ficava, não, você tá louca, a pessoa me ajuda. O cara me dá carona quando eu não tenho carro. Não, imagina! Nossa! Só sei, Júnior, que olha que perrengue, hein? Que perrengue de todos. Esse foi o pior aqui dos Estados Unidos. Não, eu imagino. E nem envolvia um valor financeiro muito grande, mas me pegou despreparado. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem, eu tinha ido passar quatro dias em Las Vegas, e foi uma vez, essa vez eu falei assim, eu vou levar dinheiro que eu quero gastar no cassino. E gastou, jogou nas maquininhas, tudo. Eu joguei porque eu falei assim, eu nunca tive essa experiência, eu sempre quis ter. E, ganha, em real, eu nunca ia gastar aquele valor. Falei, não, dessa vez eu vou levar uns 500 dólares só pra brincar. Eu quero me divertir. Também foi a primeira e última vez. Porque eu voltei, voltei sem a grana, e ainda por cima que esse problema do carro pra resolver e eu precisava do carro pra me movimentar. Foi terrível, terrível. Enfim, e aí agora, Júnior, eu tô com a minha startup, como toda startupera. Eu ia te perguntar sobre isso agora. Eu conheço startupero que já dormiu em carro, homeless, sem casa. Então, até tem um amigo meu que ele é o founder lá, o CEO da CircuitLawatt, que ele até fala, compra um carro bom. que você nunca sabe se você vai precisar dormir nele. Eu já dormi dentro do carro, já. Sério? Ixi. Não, graças a Deus, eu... Assim, eu tive uma época que eu morei longe, bem longe de São Francisco. E eu fazia, tipo, também aplicativo na época, só que eu morava muito longe. Então, a minha mãe morava, eu morava junto com a minha mãe num quartinho, que foi numa época, num quartinho só. Caramba. Um quartinho que tinha um banheiro. Só que, como a gente morava muito longe de São Francisco, eu vinha pra São Francisco, ficava cinco dias em São Francisco, de segunda a sexta. No sábado, eu voltava pra casa. Durante segunda, a sexta-feira, eu não dormia em casa. Eu dormia dentro do carro. Nossa! Na rua. E eu só dormia em casa, no sábado e no domingo, pra ficar com a minha mãe. Que vida, meu Deus! Eu não aguentaria. Só que tem, tipo, essa época foi muito boa. Só que teve uma época que eu vim pra cá, que eu comecei a trabalhar com jornal. Jornaleiro. Uhum. Entregar jornal. E, assim, do meu ponto de vista, é o pior trabalho que existe na América. Porque você não tem dia de folga, você não pode tirar dia de folga, se você estiver doente, você tá fudido. Ganhava mais do que as profissões? Não. Tipo, trabalhar em restaurante? Não, ganhava bem menos. Você gastava o seu carro, você que pagava gasolina, você tinha uma rota. Aquela rota era sua. Você tinha uma rota de jornal. Tinha gente que vendia rota pra você ter noção. Cara! Então, assim, e você, fora o perigo que você conhecia. Os brasileiros. Era a maioria dos brasileiros. Aí eu fui cair nessa enrascada. Meu Deus. Mas, assim, me ajudou a ter experiência. E eu peguei uma das piores rotas que tinha, que era na montanha. E, além disso, eu ainda trabalhava em pizzaria. Ou seja, eu dormia três horas por dia. De três a quatro horas por dia nessa época. Cara! É igual eu, quando eu trabalhei no banco. Eu trabalhava 20 horas, na verdade. Nossa! Eu trabalhava 20 horas durante os meus dois primeiros anos. Mais ou menos foi desse jeito. Sim. Trabalhando 20 horas. Aí depois eu fui pro aplicativo, dormi no carro, mas pra mim não tinha problema, sabe? Então, eu fiquei nessa. Eu admiro. Eu não falei isso na entrevista com a Cláudia, porque eu fiquei muito emotivo falando das coisas do Brasil. Do passado. E do meu plano com o canal. Entendeu? Aí, agora que a gente entrou com isso aqui, agora que eu falei. Que legal. Peguei até seu pontinho agora. Mas, assim, foi isso. Basicamente isso. Então, eu te entendo também. Então, um dos pré-requisitos quando eu fui fazer essa transição, como eu já ganhava bem no Brasil, era ter o mínimo de conforto aqui. Consegui voltar a fazer as viagens, que era algo que eu sempre gostei, né? E aí acabou que virou meu trabalho, isso daí no final das contas. E não passar perrengue, sabe? Assim, porque eu já passei muito perrengue na minha infância, entendeu? Minha mãe fazia farinha com banana para a gente comer. Tipo, era pesado, entendeu? Tipo, eu lembro que teve um Natal, foi Páscoa, eu não lembro exatamente que a vizinha veio trazer frango para a gente. A gente morava numa rua que não era asfaltada. Então, como eu passei por isso, eu falei assim, eu não vou passar por isso de novo, não vou me permitir, porque no Brasil eu tenho uma vida boa. Então, aqui, eu morei uns cinco ou seis meses com a minha amiga, que acabou me ajudando, me trazendo para cá, me estendendo a primeira mão, né? Só que aí, logo na sequência, eu quis ir morar sozinha. Eu moro sozinha até hoje, no apartamento, o apartamento é confortável, é sala, quarto, cozinha, banheiro, é grande, entendeu? Vai dois cair, né? Dois casinhas. Dois mil. Dois mil dólares. E onde que é que você mora? São José. São José. No coração de São José. Eu moro entre o Netflix e a Apple. Olha. Uhum. Você mora ali no lugar que você gosta. Ah, sim, sim. E aí, foi difícil, sabe? Toda essa situação. Então, quando eu vim, eu falei, eu não vou me sujeitar a algumas coisas, principalmente oportunistas. Cruzei com vários, né? Cortei na raiz as pessoas. E não vai deixar de aparecer. É. A gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Então, assim, mas, ultimamente, eu estou numa vibe agora que eu ando encontrando só gente bacana. Graças a Deus. Nossa. Engraçado que eu também estou. É. Eu estou assim também. Nos atraímos. Sim, é verdade. Não, cara. O universo foi, conspirou a nossa família. Com certeza, com certeza. Porque eu já ouvi que você tem energia boa. Eu te falei quando eu fui ali te buscar na entrada. Sim, sim. Então, assim, eu não vou me sujeitar a algumas coisas, principalmente vindo de pessoas aproveitadoras, entendeu? E, assim, sofri muita crítica com essa mudança, a ponto, assim, de ex-chefes meus falando que eu estava louca, de largar uma carreira bonita, maravilhosa que eu tinha para vir para os Estados Unidos. E eu falei assim, gente, o máximo que vai acontecer eu ganhei dólar. Beijinho no ombro de novo. Tipo isso. É o máximo que vai acontecer. Por quê? Porque eu já sabia os meus limites, entendeu? Então, assim, a gente precisa definir os nossos limites e não dar corda para quem quer, para as pessoas que querem forçar. Querem fazer o mal também. Querem fazer o mal, exatamente. Então, de um tempo para cá, com certeza é Deus agindo na minha vida, porque só pessoas bacanas andam aparecendo, pessoas que, tipo assim, vão, vou ali fazer um trabalho, eu vou ganhar, mas você vai ganhar também. Vamos. Então, anda sendo isso. E até hoje, quando eu estou com o dia livre, eu faço ainda trabalhos de imigrantes, né? Os famosos subempregos, entre aspas. Que é... Eu faço o Uber, né? O que é o tio? É. Eu já fiz babysitter. Eu já fiz entrega de comida, né? Isso eu fiz também. Eu já fiz pintura no rosto de criança. E, aliás, isso dá uma grana, hein, gente? A menina me pagava 50 dólares por hora para ficar pintando o rosto de criança e enchendo o balão, fazendo o cachorrinho. Era muita grana que ela pagava. Assim, quais são... Você sabe, assim, só dar alguns exemplos, assim, de lugares que não são tão comuns aqui na Califórnia ou nos Estados Unidos, que você sabe que são maravilhosos, mas que não são tão comuns, não são tão conhecidos pelo brasileiro, por exemplo. Até mesmo pelo americano. Ah, legal, legal, legal. Então, para o americano, eu não diria, mas para os imigrantes em geral, que 60% da população da Bay Area são imigrantes, né? Eu estou falando de indiano, asiático e mexicano, principalmente. O pessoal fica achando que o Yosemere, o parque Yosemere, é bonito só no verão. Eu fui lá no inverno. Nossa, no inverno é a coisa mais linda. Foi muito impactante. Eu vi a foto do Alasca e foto de Yosemere, eu falava, gente, está a tete, a tete. Não, eu tenho, eu vou até fazer, sim, eu vou fazer uma busca, que eu tenho alguns vídeos, que eu deu conhecendo a neve pela primeira vez. Que legal! É, tem lá, eu vou fazer depois a montagem, eu vou postar no canal, que eu acho que ficou bem legal. Da hora, da hora. Mas é muito lindo lá. É muito lindo. É uma coisa surreal, assim. No verão, eu só fui no verão, eu não conheço o Lake Tahoe no inverno. Eu conheço o Lake Tahoe só no verão. O meu é o inverso. Eu apaixonei por Lake Tahoe no verão. É lindo. Aquele lago cristalino, você tomando banho ali. Nossa, a água, você bebe aquela água. De tão cristalina que ela é. É, eu já vi várias fotos. Eu vou agora no próximo verão. Eu tô com vontade de ir também de novo. Pra Lake Tahoe eu já fui umas três vezes. Mas, gente, essa região ali também, próxima do Monte Chasta, é muito lindo. Agora, um lugar que muita gente não sabe, eu ainda não fui, mas já tá ali, próximo da minha lista. Eu vou... O nome inteiro é Santa Catalina. Mas é Catalina. 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 É quase Santa Catarina. É quase Santa Catarina. Catalina fica... É uma ilha muito colada em Los Angeles. Todo mundo que visita a Califórnia não vai lá, não faz ideia. Mas eu já vi fotos surpreendentes de lá. É o meu próximo destino, com certeza. Sim. Sim, pelas pesquisas. Mas que eu fui mesmo... Eu vou mais nesses lugares que são mais conhecidos, porque eu preciso de público massa, né? Pra poder ir em lugares... Pessoas que já têm já o interesse, já prévio. Que já têm o interesse, é. Então, assim, eu ainda não faço esses destinos muito exóticos, né? Mas está no meu planejamento. Em breve, quem sabe. Mas, assim, essa região próxima do Oregon me surpreendeu muito. Agora, um outro lugar também tem o Monolake, que é muito lindo, assim, pelas fotos, né? O que eu conheço aqui é Los Angeles, a parte ali de Baixo Santa Cruz, Monterey, aquela parte ali, né? Carmel também. Carmel. O pessoal precisa conhecer aí quem vem, né? Ref Monbey. Napa. Ref Monbey é muito lindo. Tem até um Point View muito legal lá. O Point View lá, parece que é uma das ondas mais altas, as maiores ondas do mundo. É ali, só perde pra Nazaré. Olha, não sabia não. Essa é pesquisa. Caraca. Eu só sei por causa da Patrícia. Olha só. Agora, assim, gente, apesar de não fazer parte da Califórnia, mas é o aeroporto mais próximo, fica aqui pra ir pra lá, é o Hawaii, gente. É. Hawaii é incrível de lindo. É muito lindo. Muito lindo mesmo, assim. Tá na minha lista também, que eu nunca fui no Hawaii, você acredita? Tem umas partes do Hawaii... Eu não tenho essa coisa de ficar viajando, não. Quem tem mais... Tem umas partes do Hawaii que lembram muito o Brasil. Tem outras partes que são surpreendentes. Você nunca imaginaria que aquele lugar é daquela forma. É muito lindo mesmo. Meio que lembram umas partes do Nordeste. Sim, sim. As praias do Nordeste. Sim, sim, sim. Certeza. Porto de Galinhas. Aham. E aí, o Hawaii, surpreendentemente, é mais barato do que a Califórnia. Então, vão, por favor. Se for turistar. É. Mas é. Mas, assim, conta... Tem alguém... Olha, Lucas, coloca a câmera aqui. Tem um demônio passando, voando aqui. Você viu, né? Você viu, né? A Vanessa viu o Beuzebú voando aqui. É uma mosca desse tamanho que eu não sei de onde que ela veio. Até amanhã ou até mais tarde, eu vou assassiná-la. Que horror. Eu vou matá-la. Vai ser banido do YouTube. Cuidado. Mas eu vou matar. Ela merece porque ela já não está parando já. Ela vai ser... Ela vai sofrer. Ela estava até na câmera aqui, essa demônia. Você vai ver. Eu vou te pegar. Mas, Vanessa, você quer agradecer, tipo, fazer um agradecimento para alguém? Sim, sim, sim. Você pode falar o que você queira falar mais. Fica à vontade. Tá. Você pode até olhar se você quiser. Tá bom. Fica à vontade. Bom, eu quero agradecer a Cláudia, né? Que é minha amiga, professora. Ela vem me ajudando muito. Eu falei para ela que eu tenho vontade de participar de podcast, de também, quem sabe, futuramente abrir o meu. Então, ela me deu essa força. Falou, nossa, vai lá com o Júnior. Também agradecer aí todas as pessoas que me apoiaram. Minha mãe, meu irmão, meu namorado. São pessoas, assim, que me dão muito suporte, sabe? Nesses momentos, principalmente de perrengue, que eu acabei explorando vários aqui. quem estava por trás disso segurando a onda foram eles, né? agradecer também a minha psicóloga, Dani, que a psicóloga é uma pessoa importante para a gente sempre agradecer. Sempre, sempre. Porque, principalmente em momentos difíceis, né? Acaba sendo uma pessoa que não vai julgar a gente. Então, por não julgar, a gente acaba tendo uma liberdade maior de falar o que a gente sente, o que a gente pensa. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, inclusive, tá? E é isso, gente. Também estou tendo um super apoio agora da Isabelle, que é uma amiga de trabalho minha, que a gente está com alguns planos aí de lançar uns workshops e bootcamps aqui no Silicon Valley, principalmente para as pessoas que querem fazer a imersão aqui, querem conhecer como que o vale funciona, revirar esse vale do avesso, entendeu? E agradecer vocês aqui, Eu que agradeço. O Lucas, agradecer o Júnior. Só não agradece os capetas que estão aqui, que são três filhos de Satanás. São cinco filhos de Satanás. São cinco? Vixe, eles estão se multiplicando. Eu não sei de onde que esses infernão, acabei de ver três ali em cima. Tem uma vagabunda ali, tem outro psicopata do lado de lá. Eu vou pegar essa raça, eu vou pegar o veneno. Spray, eu vou comprar o spray, eu vou assassinar esse. A porta está encostada, acho que é por isso. não, está encostada porque teve que abrir, o Lucas estava ali, toda hora ali, estava toda hora ali tentando tirar os capetas. Você entendeu? Esses demônios. É a primeira vez, né Lucas? Que aparecem essas porcarias. Gente, as mosconas, parecendo com as moscas varejeiras de lá do Brasil, que eu nunca vi umas moscas dessas aqui. Você sabe que quando fica esses bichinhos rodando, eu nem me mexo muito, porque eu não sei se a abelha fica com medo de picar. Então eu fico meio... Não, a abelha não faz isso, não, essas... A abelha eu não tenho nem coragem de matar, eu faço é pegar elas, colocar ali. Essas porcarias faz é passar doença, essas merdas. Pegar esses filhos de capeta, mas tudo bem. Eu me divirto com quem fica caçando mosquitos, gente, eu fico olhando. Eu estava aqui, tipo, a câmera... e eu te agradeço, assim, estrondosamente, porque você sobre... A Vanessa ficou tão bonitinha que ela ficou aqui, falando, conversando, enquanto eu e o Lucas está aqui, caçando as filhas de rapariga. Gente, eu estava falando aqui, tentando me concentrar e eles ali na maior aventura. Não, ela foi uma gracinha, ela conseguiu falar, ela não parou, entendeu? Então, assim, te agradeço. Muito obrigada. Foi uma... Simplesmente uma coisa extra, né? Para poder... Foi para fazer o hipo. Foi para deixar divertido. Mas, assim, a diversão deles está acabando. Está acabando. Eu vou passar ali no Home Depot, ali, vou comprar um spray especial. E o podcast também está acabando, né? Está acabando. Está acabando. E passou rápido, né, Lucas? Vou, gente. Então, assim, tipo, você já agradeceu. Agradece seu irmão, o pessoal. Obrigada aí, meu irmão, que me prestigiou, o Bira também aí, meu amigão. Obrigada aí. Todo mundo que apareceu, eu não consegui enxergar quem que mandou mensagem lá. Então, obrigada, Isa. Eu agradeci já ela. A Isabela chorou, tá? Só para deixar a visão. Oh, meu Deus! Como assim, gente? Que horror. A Maria. Ah, foi por causa... Já sei o que foi. Foi a história da Páscoa lá. A Elisiane. Maria é minha mãe. É. Elisiane é uma amiga minha de Nova York. Isabela. A Isabela Biguete. Ah, é a esposa do meu irmão. Ah, que bacana. Pessoal, então foi o seguinte, já aproveita e já se inscreve no canal. É, galera. Dá um aviso para eles aí. Ô, gente, se não seguir, três tapas na cara. Isso. Isso. Como uma baiana paulistana arretada. Mas assim, eu te agradeço demais. Obrigadão. E eu vou pedir mais uma vez, pessoal, para se inscrever no canal do YouTube, no Instagram, segue no Instagram, ativa o sininho, que a gente vai ter surpresas, mas é só para quem estiver no canal. Não importa se você está no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar do mundo. Se você for um brasileiro que estiver fora do país, fora dos Estados Unidos, estiver na Europa, você vai participar dessa fórmula que eu estou fazendo para ter uma interação com o público que vai ter premiação pelo seu esforço. E você vai poder fazer isso online. Você não vai precisar sair de casa. E podcast também é um canal de informação. Ele já falou que vai ter aqui sobre imigração. Vai ter. Ele vai trazer outros empresários que vivem na América. Então, se você estiver com vontade de migrar, acho que é uma boa oportunidade de conhecer a história de quem mora por aqui. E a gente está aqui no meio do Silicon Valley, da Bay Area de São Francisco, Califórnia. A gente está no lugar. Exatamente. Então, tudo que passar por aqui vai ser muito precioso. Ah, é? Eu vou... falar dos próximos convidados. Na sexta-feira, a gente vai ter... Na sexta-feira, agora, a gente vai ter o pessoal que... O Breno, o Luiz Felipe e o Matheus, que eles são meus amigos. Então, a gente vai fazer... Tipo, é como se fosse um quadro. Vai ser um podcast, mas vai ser o... O quadro vai chamar Papo Furado Sartcast. Olha! Porque a gente vai falar de um pouco de tudo e vai ser ao vivo. Quem quiser mandar mensagem, vai mandar mensagem. E eles são... O Breno, mais o Luiz Felipe, eles têm uma oficina mecânica, que é a MTY, que é Mac2U. E eles que cuidam do meu carro. Inclusive, eu estava lá hoje, o Lucas foi me buscar, que eu fui deixar o meu carro lá para eles poderem olhar, porque eles são o único pessoal que eu confio, porque eu sei que eles vão fazer a coisa certa. Então, eu conselho também, o pessoal que quiser saber, pode mandar mensagem, que eu passo o contato. Então, pode procurar no Google Maps, M-T-Y, tá? Que aqui a gente fala M-T-Y. É só pesquisar, ir lá falar com o Breno ou com o Luiz Felipe. E o de domingo, né? De domingo, ó, galera, de domingo é com o Tiago. Ele é consultor financeiro. E ele é um cara, assim, fora, assim, ele é fora do, do puleiro. Ele não está naquele cercadinho. Ele é uma pessoa muito inteligente e ele vai ter muita coisa para falar. Vanessa, assiste. Que o cara, ele é um fenômeno. É legal. Eu gosto, eu faço consultoria financeira. O de sexta-feira vai ser divertido. Teve gente que até falou assim, Jônio, é, um dos meninos falou isso. Jônio, vai ser ao vivo? Falei, vai. Falei assim, vamos ser cancelado. Falei, vai, pora nenhuma. Está tranquilo. Vanessa, você é maravilhosa. Obrigada. Eu te agradeço profundamente, entendeu? Eu quero que você continue tendo esse contato. Me mande umas mensagens, entendeu? Me fala, me manda um oi, porque, conforme, esse é só o número nove. É só o episódio nove, o podcast número nove. Então, assim, eu quero que as pessoas com quem eu tive, esse prazer de conversar, igual eu estou tendo com você agora, entre em contato comigo, mande mensagem, porque, já pensou quando chegar no episódio cem? Como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir, eu ter que ir lá e mandar a mensagem para todo mundo. Sim, mas quem for mandar, eu nunca vou esquecer, você vai estar sempre comigo. Muito bom. Então, crescer, eu quero, igual eu falei do episódio oito, que eu fui o entrevistado, eu quero crescer, quero, igual todo mundo, mas eu quero ajudar as pessoas, eu quero crescer ajudando. Muito bom. É dando o que se recebe, eu quero colocar isso em prática. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Vamos dar tchau agora para essa câmera aqui, Lucas. Tchau, pessoal. Muito bom.